E um professor da rede municipal foi preso acusado de abuso sexual contra uma aluna. É o segundo caso em um mês. E o caso já está no Ministério Público, hein? E a Secretaria de Educação vai aguardar a conclusão do inquérito para levar a corregidoria. O caso aconteceu na escola de Guaracá. Uma aluna teria sido abusada por um professor de informática. Ele está preso provisoriamente por 30 dias. Duas pessoas comuns escutaram a narrativa de uma criança e trouxeram a preocupação. E a partir daí se desencadeou, então, a investigação do Ministério Público. E infelizmente aí se constatou elementos de prática em tese de atos libidinosos por parte desse professor. Vítima e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. É preciso que se ouça com tranquilidade essa criança, sem contaminar, sem pressionar, sem julgar essa criança. Para que a gente chegue, então, a uma investigação isenta. E, então, a responsabilidade do agressor, se assim houver essa responsabilidade. A Secretaria Municipal de Ensino afirma que aguarda agora a finalização do inquérito policial. Depois disso, o caso será encaminhado para a Corregedoria Geral do Município, que vai analisar todo este processo. Se for comprovado o abuso deste professor, que tem 65 anos de idade e 37 anos de carreira, ele pode ser exonerado do cargo. Caso seja comprovada a vericidade dos fatos, então, obviamente, parte para um processo de exoneração. Infelizmente, ele perde todos os direitos para ele, porque ele tem 37 anos de carreira. Para nós é uma surpresa um professor com tantos anos no município ter um problema desse. Em um mês, este é o segundo professor da rede municipal preso, acusado de abuso de alunas. O primeiro foi no distrito de Lerroville, onde pelo menos duas meninas teriam sido violentadas. Nós recebemos informações que, há dias atrás, ele teria passado a mão nas nádegas de uma outra menina. E uma outra situação, também, para ser averiguado aí, de uma outra criança que até não reside mais em Lerroville. Ele teria também feito a mesma coisa. Os casos constam em uma denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça. Os abusos teriam acontecido quando as crianças tinham 9 anos de idade. O primeiro teria sido consumado em 2012, o outro, no início deste ano. Nós temos quase 4 mil professores. Nós não temos como garantir a idoneidade dos nossos professores. Nós vamos aguardar agora o término da ação policial. A investigação é o trabalho de polícia e nós vamos apoiar e dar todo o suporte necessário para que a verdade seja revelada, qualquer que ela for. Por mais que seja preocupante, para nós, é uma oportunidade de verificar a verdade, porque nós também queremos saber o que realmente está acontecendo nas escolas. muito preocupante, para lá de preocupante. Esses são dois casos recentes que a imprensa tomou conhecimento, que as autoridades tomaram conhecimento. Mas quem garante que esse tipo de caso não vem acontecendo com muita frequência em outras escolas nessa nossa região toda? E que as crianças, por medo ou, de repente, por vergonha, acabam não contando aos pais e as autoridades acabam não tomando conhecimento. Então, isso é preocupante, muito preocupante. E que esses dois casos sirvam de alerta para você, pai, conversar mais com seus filhos, para você, professor, para você, casa, vai confiar no quê, né? Para as pessoas que, na verdade, as autoridades têm um pouco mais de preocupação, né? Porque, infelizmente, por conta de dois professores, acabam por manchar toda uma instituição. Infelizmente, porque todo mundo fica, mas será que esse professor aqui não vai fazer a mesma coisa? Vai começar todo mundo a ter uma imagem ruim dessas pessoas que tanto nos auxiliam, que tantos nos ajudam? É uma pena, cara, é muito triste, né? Infelizmente, tem maus profissionais em toda a área. Tem advogado sem vergonha, tem jornalista pilantra, tem um monte, cara. Tem um monte por aí, que não vale nada. Quem vai na televisão, fala, 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 mas que se for cercar a fundo, é pior do que os bandidos que se cracham. Isso tem muito, tem muito em todo o Brasil, sabe? Tem político sem vergonha, tem professor, tem delegado, tem tudo. Então, a gente tem que ter toda uma preocupação, muita preocupação mesmo. E a autoridade está falando aí que vai em cima disso, né? E agora os dois, dois professores, um no mês passado, no começo do mês, no finalzinho do mês passado, e agora esse aí também que foi preso nesse final de semana. Complicado, hein? E aí Obrigado.